E voltamos aqui na feira, estamos com o Vladimir, que é da Animal Planet. Ele vai falar um pouquinho do lançamento dos produtos. Boa tarde, Vladimir. O que você pode falar disso aqui, que é muito legal, eu gostei. Olha que interessante. Explica pra gente. Não, boa tarde. A Animal Planet, ela desenvolve produtos inovadores e vem trazendo para o mercado sempre coisas novas. Por exemplo, esse produto aqui é justamente para aquilo. A pessoa que quer fazer um passeio no parque, quer fazer uma corrida, então ela coloca esse cinturão, prende o cachorro, que é um outro pet, e faz o seu passeio com a companhia do seu pet. A Animal Planet também vem lançando uma série de produtos inovadores no sentido de saúde dos pets. Então ela lançou uma linha completa agora de produtos infláveis que fazem com que os animais, são cachorros, gatos, que quando sofrem algum problema, algum acidente, eles não tenham, eles têm uma desinventura muito melhor na recuperação com esses produtos, justamente por serem infláveis e também por esses produtos de animais com furto dos animais. Bacana. E temos também aqui a coleira, né, da Animal Planet, famosa coleira. Muito bacana esses produtos, né? Sim, sim. O grande diferencial é que a Animal Planet, o que ela traz com ela, a força da marca, é a qualidade. Então todos os produtos passam por um rigoroso processo de qualidade. E a gente pode ver aqui que está dizendo a pesagem, que se é para qual, se o cachorro pesa mais de tantos quilos, já não serve. Se é tantos quilos que ela aguenta, né? Aqui, na verdade, é os cachorros médio e forte, né? É, que os produtos são totalmente direcionados para o pet que você tem. E um diferencial também é que a Animal Planet tem produtos para qualquer tipo de pet. Então pode ser um cachorro, gato, peixe, répteis, o que for a Animal Planet tem. São mais de 3 mil itens. Isso aqui é aquela coleira, né, para colocar no cachorro, se você levar para passear, olha que bonita. É, essa aqui é uma outra linha, então ela é focada para animais, cachorros de grande porte. E um grande detalhe também é o conforto para o próprio pet. Tanto, né, que propicia segurança para o dono, que está fazendo com que o seu animal o acompanhe, e o próprio pet ele consegue fazer o passeio, mas de uma forma confortável e com segurança também. Eu adorei isso aqui, o Animal Planet, o VCR Hide Kid. Vamos abrir, por favor, Vladimir, o que que exatamente é isso? É um primeiro socorro para o cachorro? É, são produtos que se acontecer alguma coisa e você estiver na rua, você conseguir fazer. Um primeiro socorro para o cachorro, olha que legal. Tem até tesourinha, tem um negócio para cortar. Tem o... Tem o esparadrapo. O esparadrapo, né. É bem parecido com o... Band-Aid. É. Band-Aid aqui. Isso. Que legal, interessante isso. Quem quiser saber mais do Animal Planet, tem o site do telefone? Tem. É animalplanetidobrasil.com.br. Ou pode ligar para o canal de vendas, que é a Class, o telefone 419-6829. Muito obrigado, Vladimir. E vamos aí mostrar as coisas... Eu vou levar tudo isso para o nosso cachorro. Vamos embora, Renato? Vamos, vamos, vamos. Vamos embora. Obrigado. E com muita alegria, a gente está lançando aqui hoje na BF, a marca Animal Planet, que é a rede de franquias que vem dos Estados Unidos, né, e escolheu o Brasil para inaugurar e, enfim, lançar os produtos. E o Vladimir, o nosso sócio, ele traz, né, ele está trazendo toda essa novidade, ele vai falar um pouco. Obrigada, gente. Pessoal, boa noite. Antes de mais nada, obrigado pela presença de todos. Então, hoje nós estamos lançando duas marcas aqui, super importantes. Então, a Class, ela está tendo a honra de trazer a Animal Planet para o Brasil. Nós somos exclusivos da Animal Planet, então, tudo que se fala de Animal Planet vai ser através da Class, por isso que eu comentei que isso para nós é uma honra. O Wellington aqui é o nosso sócio nessa empreitada, representando também a marca. Então, eu gostaria, né, convidado a todos a fazer um brinde para a Animal Planet. Tchau. É sucesso de todos nós. Oi, de novo, gente. E temos também a Body Finn aqui, que é essa clínica estética, com os sócios Gianni e Hugo. E também gostaria de fazer um brinde, que da mesma forma, é uma empresa de muito sucesso, que está sendo lançada aqui, hoje, na feira da BF. Uhul! Uhul! E a comida é muito obrigada. Obrigada. E agora nós temos que ir no Céu. Ah, os caras aqui, os caras. Um, isso.